Música Muito nervosa Meu Deus Tô atrasada gente, tô atrasada Música Burgada é a capital da província do Mar Vermelho E está a aproximadamente 550 km do Cairo E 305 km de Luxor E é um paraíso pra quem gosta de mergulho e snorkeling Música 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 Tudo bem. 40, 40, 40. Meu Deus do céu, eu vou ter um piripá. Sem problema, gente. Eu estou muito nervosa. Estou nervosa. Eu como. O Mar Vermelho é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de mergulho. Então, nada melhor do que estrear aqui no primeiro mergulho. Música Gente, tem um monte de peixinho. Menos medinho, gente, porque tem um monte de gente aqui. Só falta eu não entrar nesse lugar, né? Só falta essa. Coragem, Camila, coragem. Coragem, caragem. Enrique, caragem. Amém. E aí, gente, o primeiro mergulho da Camila. Senhora Castanheiro. Meu Deus, eu já esqueci tudo. Só respira devagarzinho, relaxa. Já esqueci tudo, já esqueci. Não faz movimentos rápidos. Esquece o mundo e aproveita a vista. Eu sou a próxima, gente. Sorry. Eu sou a próxima. Eu sou a palo para cá. Eu sou uma palo para o carro. Aqui você vai. Agora, você vai ter uma palo para o carro. Magda! Agora é tudo, Camila! Eu vou... Você tem a mask dela? Sim. Sim. Minha mask? Vai! Comanda! Ei! Você vai? Ah! Minha! Oh! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu.